Eu quero em primeiro lugar agradecer aquele que quebra o arco do forte Corta a lança, queima os carros no fogo e diz se aquete porque eu sou Deus Eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer ao pastor presidente, pastor Roberto Quero agradecer ao pastor Carlos, a todo o ministério que está aqui presente, a toda a igreja E ligeiros tempos, deixa eu dizer um negócio aqui pra você Estava eu em Jaçanã, Rio Grande do Norte, atendendo uma agenda, congresso de mulheres E só terminava tarde Aí teve um dos dias que acabou, era onze e pouca da noite E o irmão que estava comigo e minha esposa, nossa filha, disse assim, o irmão Nelson Irmão Josemi, eu queria comer uma pizza, mas eu só tenho aqui somente 30 reais na minha carteira Eu disse, irmão Nelson, eu não tenho nada Aí ele fez assim, mas eu queria comer uma pizza, estou morrendo de fome Aí onde é que tem uma pizzaria aqui? Aí minha esposa disse, olha, quando a gente foi chegando na cidade Eu vi uma pizzaria logo no começo da cidade A gente foi procurar a pizzaria, chegou na frente da pizzaria, eu disse, boa noite Quanto é a pizza? O rapaz disse, a pizza é 35 reais E aí ele só tinha 30 Eu disse, o refrigerante, 2 litros é 12 E de 1 litro é 7 Eu disse, tá certo Aí ele disse, só que eu não posso atender mais ninguém Eu não vou atender mais ninguém Porque já vai dar meia noite, já larguei meus funcionários, não atendo mais ninguém Aí tem uma senhora de lado, fechando a grade Ela disse, ei rapaz Atenda o cantor aí Ele é o cantor que veio atender a gente aqui no congresso Aí ele olhou pra mim, disse, você é o cantor do congresso? Eu disse, eu vim aqui adoro a Deus E ele não é evangélico, eu disse, eu vim aqui adoro a Deus Ele disse, eu vou abrir uma sessão Eu vou fazer a sua pizza Aí eu fui lá no carro, disse, vamos descer Aí o irmão Nelson, quanto é a pizza? Eu disse, 35 Ele disse, mas eu só tenho 30 Eu disse, vamos embora rapaz E a gente foi Sim, estamos ficando lá esperando Entra dois casal E começa a conversar com a gente E o Deus disse, irmão José meu, eu lhe conheço Eu lhe sigo no Instagram Eu disse, muito obrigado Deus continue abençoando E eles ficaram conversando entre eles E pediram pizza Aí o dono da pizzaria disse, eu não faço mais pizza Sou obsessão somente pro cantor Aí eles disseram, pode tomar açaí? Pode, fica lá tomando açaí Chegou nessa pizza A gente ficou comendo a pizza Aí no meio da janta Deus pra dois falou comigo Isso aqui é só pra quem crer Domantulplecantiosai Eu sou fiel Minha face Aí eu olhei pra minha esposa Pro irmão Nelson Pra minha filha E disse, vocês crer? Aí eles disseram, o que foi? Eu disse, Deus acabou de falar comigo E eles, o que foi? Aí eu bem baixinho Olhei pra ele e disse, tá vendo esse casal aqui de lado? Eles disseram, tô Quem vai pagar pizza é eles Aí minha esposa disse, rapaz Tu fica quieto Aí eu disse, o senhor crer, irmão Nelson Aí o irmão Nelson disse, rapaz, não sei não Aí a gente voltou a comer a pizza Eu volto pro mesmo assunto Eu disse, você não crer não, minha filha Deus falou comigo O casal aqui vai pagar pizza Ela disse, homem, fica quieto Eu disse, o senhor, irmão Nelson Ele disse, rapaz, não sei não Aí daqui a pouco a gente volta a comer a pizza Eu volto pro mesmo assunto Eu disse, irmão Nelson Peça logo outra coca Porque a pizza já tá paga Deus já vai usar o casal aí Ele disse, peço nada Vou pedir nada Aí quando ele levanta da cadeira O irmão aqui grita Ei rapaz, a pizza do cantor E a conta dele é por minha conta Que eu que vou pagar Salta aí, santo Na minha faixa aí, número um Aleluia Afaixa um santo Ele é grande 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 E a tua glória aqui só é pra ele O grande aqui é ele O número um é ele É por isso que eu te adoro Jesus Dessa forma Deus Ele faz o que quer Pra chegar-se a ele É preciso ter fé Se parece solubisos Você Precisa saber E tem que crer Mas no seu Deus Se parece solubisos E tem que crer Mas no seu Deus Ele fez Colocou Fez mulher estéreo Ter filho Tempestade Montanha fica Fomegando Da rocha Água brota No deserto Sobrou E do céu Mandou O que Deus Então creia E receba Por que? Por que? A tua calça Pra que, igreja? Então creia Que Deus vai fazer Creia Que ele vai agir E receba Porque Pra quem, igreja? Pra quem? Ele é grande 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 Recebe a autoridade Da parte dele Recebe o som Da parte dele Ele usou Quatro leprosos Assim ele quis fazer E se ouvisse um barulho terrível Que o exército Voltou pra correr São Maria estava com fome O povo quase a perecer Só mais um dia Tinha comida Pra dar e vender O que Deus O que Deus O que Deus Ele é grande 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 E receba Por que? Por que? A tua calça Tem jeito Pra ele Então creia Que Deus vai fazer Creia Que ele vai agir E receba Pra quem, igreja? Pra quem? Então creia 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 E receba Por que? Bebe a suricã A tua calça Para Deus Aqui na terra Não é nada A tua calça Para Deus Aqui na terra Não é nada Creia 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 E saia de posse de vitória Em nome de Jesus Creia Creia Onde Creia Creia Conex Conex Obrigado.